Vamos lá em Nauvion Nossa mano, vai 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 Bate e volta Tatu vs Lisboa Lisboa começa Quem quer batalha boa grita Sangue 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 Ooooooo Vai Vai Cê rima no submundo a derrota te levas Só que sua mente na iluminada Mundo das trevas Ae, vou acabar com você aliado Porque na cena do rap cê não é avaliado E é nesse momento mesmo que começa o seu açoite Só num rimo no claro meu parceiro Porque ta noite Chego por aqui e aqui O bagulho é pesado meu mano e você só vai subir trair Ae, nada a ver ta noite tudo bem Só que na rima é claro cê não vai além Até porque quando eu mandava rima cê corria Ta noite e cê vai perder porque rima se adia Agora eu te explico na levada Eu sou tipo Michael Myers Meu mano terror da sua madrugada Chego na sessão de rima Cê viu que eu chego tranquilão representando o rap do Brasil Nada a ver amigo Porque cê veio fazendo isso e foi inimigo Ae, porque eu rimo aqui é só respiração Madrugada nega tuas letras Deus me dá inspiração Ae meu parceiro que eu chego e dou um aviso Se lascou burro a batalha é de improviso Que eu chego na sessão Cê trouxe rima escrito meu parceiro eu arranco teu coração Nada a ver camarada aqui eu convento Sou diferente eu deixo gravado você é palavras ao vento Ae tudo bem aqui irmão Palavras ao vento respira num evento é naipe furacão Ae, palavras ao vento e eu vou te explicar Porque quem é esperto no ar já vai pegar Que eu chego por aqui A rima é sem dorota Eu passo informação e também passo a sua derrota Pula, pulou, pulou Ae, ta difícil mas vamo lá Se liga galera na votação Olha isso ai ó Silencio por favor Barulho pras rimas do Lisboa Barulho pras rimas do Tatu Mais uma vez Quê? Então galera vamo votar com força ai certo Barulho pras rimas do Lisboa Barulho pras rimas do Tatu O que é isso? O que é isso? Dê o tatu, dê o tatu, mano Pelo ouvímetro aí, mano Quer pedir mão? Mão pro Lisboa Vai, vão pro Lisboa Vamos pro Lisboa 28 Mãos pro tatu Mãos pro tatu Vinte e sete a vinte e quatro Vinte e sete a vinte e quatro Lisboa levou 28, 28, verdade Aí é da hora